Bom pessoal, eu tô de volta pra trazer mais análise aí pra vocês Hoje eu vou tá trazendo mais uma vez análise de Bitcoin aqui no canal, análise de mercado tradicional Porém, vou tá passando mais uma altcoin aí que tem um potencial de valorização de mais de 1000% E pode acontecer, pode se valorizar aí nos próximos meses ou no decorrer desse ano Essa altcoin já trouxe aqui no canal algumas vezes Já falei dessa altcoin, já falei do projeto dessa altcoin Por que que eu acredito nessa valorização de 1000% Porém, vou tá trazendo mais uma vez aqui no canal pra que você possa tá acompanhando E principalmente se você é novo aqui no canal, tá? E se você não é inscrito aqui no canal, cara, já se inscreve aí, você não perde nada E estando inscrito no canal, você vai ser notificado quando eu publicar vídeos assim E eu publico vídeos assim diariamente todas as semanas, tá? Então, se você não quer perder análise de Bitcoin, se você não quer perder análise de todo o mercado E altcoins que pode se valorizar aí pro decorrer desse ano, então já se inscreve aí E algumas altcoins ou a maioria das altcoins que eu trouxe aqui no canal esse ano Que tinha potencial, já tá se valorizando, já tá entregando bons lucros E pra você que não é inscrito, você tá deixando de ver os vídeos das altcoins Que eu venho trazendo aqui frequentemente no canal, tá? Então, se você não quer perder vídeos e altcoins Principalmente vídeos de altcoins de inteligência artificial Que pode subir muito aí nos próximos dias, então já se inscreve aqui no canal Porque aqui no canal eu já trouxe grande parte das altcoins de inteligência artificial Ou quase todas as altcoins de inteligência artificial que tem grande potencial E que já tá entregando lucro, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo, vamos falar de Bitcoin E depois a gente vai falar dessa altcoin que tem o potencial aí de se valorizar mais de 1.000% nos próximos dias E o Bitcoin chegou aqui na região de 22,400 Onde trouxe várias vezes, falei diversas vezes aqui no canal Que o Bitcoin poderia chegar nessa região de 22,400 Algumas pessoas deixaram aí nos comentários que eu tava sendo pessimista com o Bitcoin Que o Bitcoin ia passar a subir ou algo do tipo Porém, o gráfico tava apontando pra gente que o Bitcoin ia chegar na região de 22,400 Foi o que aconteceu, tá pessoal? Então não era pessimismo, era apenas o que o gráfico tava mostrando E a gente já tá vendo acontecer o que o gráfico tava esboçando pra gente, tá? O que eu vejo agora no gráfico, que o gráfico mostra pra gente agora É que ele pode tentar tocar nessa região de novo de 22,400 E se isso acontecer, a gente pode ter as ordens que tá em 22,400 sendo esgotada, tá? Porém, a gente tem um outro cenário aqui Que é essa linha de tendência de baixa no Bitcoin Que se for rompido, a gente pode ter o Bitcoin aqui de novo Na região de 24 e 224,300, tá? Então o que a gente vai observar nesse momento pra hoje e pra amanhã? Não é pessimismo, não é otimismo É o que o gráfico tá mostrando E a gente só segue o que o institucional tá fazendo E a gente só segue o que o gráfico vai apontar pra gente, tá? Nesse momento, o que a gente tem Ou o que a gente pode ter aqui no Bitcoin É o Bitcoin se comprimindo nessa região E ele vai apontar a direção pra gente a partir desse rompimento Então fique de olho aí Se o Bitcoin romper pra cima Romper essa linha de tendência de baixa A gente pode ter o Bitcoin subindo Pra tentar buscar aqui 24 e 200, 24 e 300 Então a gente dá pra gente pegar algumas operações Porque ele tá em uma lateralização nesse momento Porém, se o Bitcoin romper pra baixo Essa região de 22 e 400 A gente vai ter Bitcoin voltando pra 21 mil dólares de novo, tá pessoal? Então fiquem atentos aí porque a gente tem possibilidade de mais queda pro Bitcoin Se o Bitcoin romper essa região de 22 e 400 Não é pessimismo, tá pessoal? É a reação do mercado É a reação do preço Essa vai ser a ação, o rompimento pra ambos os lados E a reação vai ser queda se romper pra baixo Ou valorização até 24 e 500 se romper pra cima, tá? Eu já trouxe todas essas análises aqui pra vocês Já falei desde o Bitcoin, quando o Bitcoin tava aqui em 17 Falei sobre essa valorização até 24 Ele veio subindo, chegou na região de 24 E a partir do 24, desde quando tava aqui embaixo Eu falei que ele poderia chegar no 24 e a partir do 24 corrigir Porque era uma resistência muito forte Isso que tá acontecendo Nos 17, subiu até os 24 e nos 24 tá corrigindo E a partir de agora a direção vai ser dada a partir do rompimento dessa região Ou desse padrão Então fiquem atentos aí porque Se o Bitcoin romper pra baixo A gente pode ter o Bitcoin de novo a 21 Correndo o risco muito grande de voltar pra 20 Ou até mesmo pra 19, tá pessoal? Então fiquem atentos aí porque a gente tem grandes possibilidades E probabilidades aí do Bitcoin voltar a cair E chegar à região de 21, 20 ou 19 mil dólares por unidade de novo E não se assuste com isso Porque mesmo o Bitcoin caindo Como eu venho falando frequentemente aqui no canal Mesmo o Bitcoin caindo pra curtíssimo prazo É uma queda de curto prazo Porque a gente tem o Bitcoin dentro de uma lateralização Quando a gente vai olhar em gráfico diário ou em gráfico semanal E essa correção, essa queda Vai ser uma queda pra estruturação Pra formação de base de preço Pra ele subir com mais força, tá? Então não precisa se preocupar Porque se acontecer queda agora Vai ser queda de curto prazo Ou curtíssimo prazo Pra estruturação Pra algo positivo Pra pegar impulso Pra passar a subir mais Pra tentar romper a resistência de 25 mil Porque tá uma resistência muito forte Então é importante Ou se acontecer queda ou correção no Bitcoin Até 19, 20 ou 21 Não é algo negativo Até mesmo porque vai dar mais oportunidades pra gente Pra que a gente possa estar comprando mais altcoins E aumentando a nossa exposição ao mercado No melhor preço possível nesse momento, tá? Então não veja isso como algo negativo Não veja isso como algo Onde o Bitcoin vai cair E vai voltar pra 10 mil dólares, 12 mil dólares Não vejo dessa forma Até vejo como uma pequena correção Pra pegar impulso pra subir mais Então, por mais que ele caia aqui Não vai ser uma queda negativa Pro preço do Bitcoin nesse momento Quando a gente vai observar aqui O book, pra curtíssimo prazo Observe que 22,800 Tá oferecendo uma resistência muito forte Com mil bitcoins sendo colocados no book Pra segurar o preço nessa região de 22,800 Já tinham passado isso lá no grupo do Telegram Aliás, se você não tá no grupo do Telegram Entra lá Link na descrição E eu venho passando essas informações aqui Lá no grupo do Telegram também, tá, pessoal? 22,800 Servindo como uma região de resistência Acima, em 22,900 A gente também tem uma região de resistência Com mais de 700 bitcoins sendo colocados Pra venda como intenção Isso não é agressão É uma intenção de venda E como suporte A gente tem suportes fracos, tá? Em 22,700 22,600 Os suportes e a intenção Comprador é fraca Então, qualquer queda Ou qualquer esboço de queda Aqui a partir da região De 22,400 Abaixo disso Não tem nada que segure o preço Então o preço vai direto Aqui pra 21,300 Então, por isso que Se o Bitcoin romper Essa região de 22,400 A gente vai ter Bitcoin Direto pra 21,300 Ou se romper esse topo Onde tá As principais resistências Em 22,800 22,900 A gente vai ter um pump No Bitcoin Até lá em cima Em 24,500 Porque acima disso A gente não tem muitas resistências Então, o que a gente vai fazer Observar Esperar a ação Esperar o institucional Mostrar qual que vai ser A direção pra gente E a partir daí A gente toma Uma decisão Em cima da reação Que vai ser Ou rompimento de fundo Com queda Rompimento de topo Com mais valorização Rompimento dessa linha Nesse de baixo aqui Com mais valorização Pro preço do Bitcoin Tá bom? Então, pra Bitcoin O que eu tô acreditando É isso E é isso que eu tô Esperando pra utilizar Como oportunidade E a altcoin Que eu queria trazer hoje aqui Que na minha opinião Tem potencial de mais De mil por cento De valorização É o token BGB Já trouxe diversas vezes Aqui no canal O token BGB Como um dos tokens Que mais pode se valorizar Nos próximos dias Pouca gente tá acreditando E é o que vem acontecendo O token BGB Vem subindo dia após dia E com consistência Trouxe no mês de janeiro Falei no mês de janeiro E apontei Que o token BGB Seria um dos tokens Que mais iria se valorizar Pro mês de janeiro Entre janeiro e fevereiro E era um token Que dava pra pegar Uma boa valorização Entre janeiro e fevereiro Principalmente no final de janeiro E agora O que a gente tem é o seguinte Início de fevereiro O token BGB Explodindo Subindo muito Subindo com consistência E é o que importa pra gente Uma valorização com consistência Nesse momento Eu tinha passado pra vocês No gráfico semanal Que a gente poderia ver Essa formação E o token BGB Chegar até a região De 27 centavos de dólar Entregando uma boa valorização Pra gente E foi o que aconteceu Ele seguiu Veenentemente O que eu trouxe Aqui pra vocês Tá pessoal Trouxe no mês de janeiro E tô trazendo De novo No mês de fevereiro Como um dos tokens Que mais pode se valorizar Nos próximos dias Na minha opinião O token BGB Pode ser Ou pode ter A mesma valorização Que o token BNB teve Não que o token BGB Vai valer o mesmo Por conta de supply O supply É bem maior O supply do BGB É bem maior Do que o da BNB Porém A valorização Pode ser equivalente Pode ser igual Então Se o token BGB Chegar a 2 dólares 3 dólares A gente tem valorização De mais de 1000% E na minha opinião Não é algo tão difícil O token BGB Chegar a 3 dólares Tá pessoal Eu vejo o token BGB Como um token oportunidade Já falei aqui no canal Diversas vezes O porquê Principalmente por conta Da plataforma E da usabilidade Do token BGB Que é bem parecido Com a usabilidade Do token BNB Quando o token BNB Se valorizou muito E a mesma coisa Pode acontecer O que aconteceu Com o BNB Acontecer aqui Com o token BGB Tá pessoal Então Por conta disso Eu acredito Que o token BGB Vai ser um dos tokens Que mais vai se valorizar Nos próximos meses Principalmente Ou até mesmo Até 2024 Ele já está rompendo O all time high Está rompendo O alta máxima histórica Um dos poucos tokens Que está rompendo O alta máxima histórica E mesmo com o Bitcoin Lateralizado A maioria das altcoins Lateralizando O token BGB Está se valorizando muito Principalmente No semanal A partir do momento Ou desde quando Eu trouxe aqui Para vocês Em janeiro Até o momento Já se valorizou Quase 40% Então Nesse momento Eu acredito Que o token BGB Tem esse potencial E o que eu vejo Agora Para o token BGB É uma estruturação Tá pessoal Muita atenção aí Porque Por mais que seja um token Que pode se valorizar 1000% Mas a gente não pode Comprar em qualquer lugar A gente tem uma valorização De 8% Para o dia de hoje Não significa Que a gente vai comprar hoje Que a gente vai comprar agora O que a gente precisa fazer É esperar uma estruturação Principalmente no gráfico diário Uma estruturação Um padrão de continuidade Para que ele possa pegar Impulso para subir mais Ou uma correção aqui Até 22 centavos de dólar Então Se você não tem token BGB Você quer comprar o token BGB Lembrando que não é Uma recomendação de investimento Espere essa formação De estrutura Ou uma correção Até 0,21 centavos de dólar Tá E se você não sabe Onde comprar o token BGB O melhor lugar Para estar comprando O token BGB É na própria Exchange Na Exchange BitGet E eu vou deixar na descrição O link Para que você possa Criar o cadastro Lá na BitGet E possa estar comprando Seus tokens BGB Tá bom Então se você quer comprar E guardar Acumulando aos poucos Assim como eu faço Assim como a maioria Dos meus alunos Tá fazendo E tá comprando Acumulando E lucrando com token BGB Então Recomendo que você compre aí Na Exchange BitGet Lembrando que O token Aqui não é uma recomendação De investimento É apenas a minha visão É o que eu acho E é o que vem acontecendo Com token BGB Tá bom Então é isso Que eu queria trazer para você Espero que você tenha entendido E gostado Se você gostou Deixa o like aí Que isso vai ajudar o canal Vai ajudar o canal a crescer E vai fazer com que o YouTube Espalhe esse vídeo Para mais pessoas Se você não é inscrito Já se inscreve aí Para que você receba diariamente Análise do mercado E também Tokens promissores Onde você pode estar estudando E pode estar acompanhando aí Com frequência Os tokens que eu venho trazendo Aqui no canal Tá bom Vou ficando por aqui Te vejo no próximo vídeo Foi Tchau Tchau Tchau